E aí a gente vai abrir com uma sessão religiosa com o nosso querido mestre Eduardo Fortunato aqui da Igreja Nossa Senhora da Paz. E aí a gente vai abrir com uma sessão religiosa com o nosso querido mestre Eduardo Fortunato Ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte Seja firme o ontem, o hoje em função de um depois Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham forças de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que o ciume não mate a certeza do amor entre os dois No seu firmamento, a estrela tem o maior brilho Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também